Ninguém aguenta mais tanta mentira. Há 200 anos, o governo paga juros absurdos aos banqueiros de dentro e de fora do Brasil. E agora, eu que fico no prejuízo? Dizer que tem que reduzir o seguro-desemprego e diminuir o dinheiro do Fies? Isso é mentira! O que a gente precisa é de uma pátria livre da mentira. O que a gente quer é Pátria Livre 54. O que a gente quer é Pátria Livre 54.